Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini e eu estou aqui para novamente trabalhar o componente curricular química com vocês nesse novo projeto entre a Seduc e a TVE para fazer o pré-enem 2022. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos e eu estou usando uma bota ortopédica no pé direito que em algum momento pode fazer algum ruído e eu peço desculpas já antecipadamente. Bom, nós vamos iniciar a aula de Química 1 com Química Geral 1. Nós vamos trabalhar em torno de quase 40 aulas durante o ano, divididos entre Química Geral, Fisico-Química e Química Orgânica com a Química Ambiental. Antes de iniciar os conteúdos da evolução do modelo atômico, que é o início de Química Geral, eu vou fazer dois questionamentos para vocês. Sempre quando eu inicio minhas aulas, os meus alunos questionam por que estudar Química, essa questão de tão aprofundado no conteúdo, por que entrar nesses conteúdos? E eu pergunto para os meus alunos, do que que o nosso corpo é constituído? Do que que o nosso corpo é formado? Será que não é importante a gente ter um pouquinho de conhecimento aprofundado desses assuntos? Ou, por exemplo, como que se formam as diferentes substâncias que nós utilizamos desde quando nós acordamos, através dos nossos produtos de higiene pessoal, pasta de dente, sabonete, quando nós alimentamos, o nosso café da manhã, até o combustível dos veículos que nos carregam de um lado para o outro? Como são diferentes essas substâncias e como que se formam essas substâncias tão diferentes uma das outras? Então, para responder essa pergunta e muitas outras que vai surgindo ao decorrer do ano leitivo, do ano, é preciso a gente compreender um pouquinho mais o conceito dos átomos. Essa palavra átomo, ela iniciou, ela surgiu lá na Grécia, em 400 anos antes de Cristo, através de Demócrito, que foi um dos filósofos que idealizou esse conceito de átomo. Eles acreditavam que toda matéria, tudo na natureza era constituído de átomos. A palavra vem, né, do grego, da palavra á, que significa não. E tomo, que é parte, ou seja, seria sem partes, porque eles acreditavam que o átomo era indivisível, ele não podia se partir. E também que ele era eterno. Eles acreditavam que o átomo era uma... peças de quebra-cabeça, como se fosse um quebra-cabeça, que se encaixavam perfeitamente. E assim formavam essas N substâncias que nós temos, né, tão complexas muitas vezes. Depois desses, do Demócrito, veio, então, o Aristóteles, né, que ele não acreditava nesse conceito de que tudo na natureza era formada por átomos. E ele simplesmente achava que o átomo não existia. Ele acreditava que a matéria era formada pelos quatro elementos, né, fogo, terra, água e ar. A junção, a mistura desses quatro formava tudo que se tinha na natureza, né. Ele foi tão convincente nessa filosofia dele que acreditaram nessa teoria por dois mil anos. Isso foi em 360, mais ou menos, antes de Cristo. Só que ele estava completamente errado, né, ele estava ultrapassado nessa teoria dele. Então, apenas em 1808, né, através do primeiro modelo atômico experimental, né, saímos das teorias e fomos para o método científico, né, os experimentos. Então, a primeira teoria foi proposta por Dalton, né, que aí sim acreditava também que os átomos eram indivisíveis. Então, lá os filósofos de 400 a.C. não estavam tão errados, porque Dalton também acreditava nisso, através dos experimentos, né, que o átomo era maciço, ele era esférico, ele era indivisível e não podíamos nem criá-lo e nem destruí-lo, tá. Esse modelo foi chamado de bola de bilhar. Ou aqui, né, no sul, a gente também conhece como bola de sinuca, né, por ser redondinha ali, esférica, rígida, sólida. Só que a bola de bilhar, né, a bola de sinuca, a gente consegue parti-la, mas o átomo eles acreditavam que não podia parti-la. Só em 1913, então muitos anos depois, né, quase 100 anos, que o segundo modelo atômico veio através de Thomson, tá, que ele acabou com a indivisibilidade do átomo. Ele acabou com essa história de que o átomo não poderia ser dividido, partido, tá. Nós chamamos esse conteúdo de evolução dos modelos atômicos, por quê? Não se descartava a primeira ideia, né, não se descartou a ideia de Dalton. Foi uma evolução, foi uma melhoria, eram contribuições de outros cientistas, né, através de experimentos que conseguiam melhorar a primeira ideia, né, através de mais detalhes, modelos mais elaborados. É claro que já tinha outros métodos científicos 100 anos depois, né, de 1800 para 1900 muda muita coisa na ciência. Então, através dessa evolução que foi descobrindo e chegando no nosso modelo atual, né, no nosso modelo atômico atual. O átomo, ele, o Thomson dizia que era uma esfera de carga positiva, tá, não maciça, incrustada de elétrons, ou seja, de partículas negativas. Daí já surgiu o primeiro conceito de elétron. Foi Thomson que descobriu a partícula elétrica negativa, né, que é o elétron. Então, ele começou a descobrir as partículas subatômicas, que atualmente nós temos três, né, os prótons, os elétrons e os nêutrons. Mas só em 1903 que descobriram o elétron. E esse modelo foi chamado de pudim de passas. Por quê? Porque ele era redondinho, né, maciço ali, mas não rígido e tenha passas como uma analogia aos elétrons encrustados nessa massa maciça, né. As contribuições de Thomson, né, foi a partir de alguns experimentos que ele realizou com raios catódicos, sendo desviados devido à atração desse polo positivo que ele acreditava, né, que tem nos átomos. O polo positivo que desviava o elétron, que é a partícula negativa. Então, ele descobriu, né, a grande postulada de Thomson foi a natureza elétrica da matéria. Grande contribuição para os modelos atômicos. Depois de Thomson, nós tivemos o modelo de Rutherford. Aí sim, veio a descoberta do núcleo, né. Saímos lá da partícula do maciço, de que era encrustado e entramos no núcleo, iniciou o núcleo. Thomson acreditava que o átomo seria composto por um núcleo muito pequeno, de carga elétrica positiva, que seria equilibrado por elétrons, as partículas negativas descobertas por Thomson, que ficavam girando ao redor do núcleo, numa região periférica denominada eletrosfera. Então, foi aí que iniciou essa questão do núcleo e eletrosfera. Ele que dividiu as partículas positivas das partículas negativas. Esse modelo atômico recebeu o nome de sistema solar ou planetário. Eles eram bem criativos com a nomenclatura dos modelos atômicos, né. As contribuições de Rutherford foram as seguintes. O átomo tem uma região mais pesada, chamada de núcleo, que possui praticamente toda a carga, toda a massa do átomo. O núcleo tem prótons, né, e já surgiu a nomenclatura de prótons. As partículas de carga positiva e os elétrons giram numa região praticamente vazia ao redor do núcleo, que foi a denominação aí de eletrosfera, que nós utilizamos essa denominação até hoje. Só que, né, no modelo de Rutherford, ainda não tinha o nêutron. Não se tinha descoberto o nêutro e faltava ainda, né. O Rutherford, ele tinha dois probleminhas no modelo dele. Não tinha descoberta do nêutro e ele acreditava que os elétrons iam perdendo energia conforme essa órbita, né, conforme giravam ao redor do núcleo, eles perdiam energia e que em algum momento esses elétrons poderiam se colidir no núcleo, bater no núcleo. E isso nunca foi observado, então precisava ser melhorado. Então, em 1932, um parceiro do Rutherford, né, o Chadwick, descobriu que havia partículas neutras no núcleo que ajudavam a diminuir a repulsão entre os prótons, né, nas partículas que estavam dentro do núcleo. E um parceiro do Rutherford, o Born, melhorou o modelo atômico, né, tanto que em alguns livros traz essa nomenclatura de modelo atômico do Rutherford-Born ou só o modelo atômico de Born. Ele, sim, né, considerou que os elétrons giravam ao redor do núcleo, mas esses orbitais, eles eram camadas, né, ou níveis de energia. Então, ele trouxe a quantização da energia dos elétrons, né, dessa questão energética. Então, ele acreditava, ele seguiu a teoria dele, que os elétrons, eles poderiam absorver fótons. Quando eles absorvem esse fóton, eles poderiam emitir luz, né, na absorção dos fótons e saltar de um nível mais próximo do núcleo para um nível mais energético, né, trocar essas camadas. Porque o átomo, ele definiu, o Born definiu que cada átomo poderia ter até sete camadas de energia, né, sete níveis de energia, que vai de um a sete. Foram denominadas como camada KLMNOPQ, certo? E quando trocava de uma camada para outra, poderia ter um elétron em estado excitado, né, em estado ativado, essa troca de camada, tá? Cada camada tem uma energia bem específica delas, né, e o elétron, quando estava na mesma camada, ele estava num estado estacionário, porque ele não poderia nem emitir e nem absorver energia. Então, isso foi a evolução dos modelos atômicos, tá? O modelo de Born, ele não é o modelo mais atual, né, nós temos aí o modelo quântico, né, do átomo quântico. Mas os mais utilizados e o que cai na prova do Enem são, é essa evolução, né, esse contexto histórico da descoberta do modelo atômico, tá? Então, nós viemos, partimos da bola de bilhar, do nosso modelo rígido, indivisível. Thomson descobriu o elétron, ou seja, ele conseguiu dividir o átomo em uma partícula subatômica, por enquanto, né? Depois veio os prótons, os nêutrons, para ter nossas três partículas subatômicas. Tivemos o modelo atômico do planetário, né, do sistema solar, das órbitas. E, por fim, a quantização da energia atômica, né, a energia dos elétrons, através dos níveis, das camadas de energia do Born. Certo? Para a gente conseguir memorizar, né, entender melhor esse conceito de evolução, Então, eu trouxe alguns exercícios de vestibular e de Enem, para a gente exercitar aí esse conteúdo, entender como que cai esse conteúdo nessas provas, né? Primeiro, eu trouxe um exercício de vestibular, que diz o seguinte, Thomson determinou, pela primeira vez, a relação entre massa e a carga do elétron, O que pode ser considerado como a descoberta do elétron? É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico? A. O átomo ser indivisível? Não, né, o Thomson, bem pelo contrário, descobriu o elétron, ou seja, ele acabou com a indivisibilidade do átomo. B. A existência de partículas subatômicas? É a alternativa, por enquanto, mais interessante, né, Porque o elétron, ele é considerado, sim, uma partícula subatômica. C. Os elétrons ocuparem níveis discretos de energia? Esses níveis discretos de energia, os níveis de energia, já foi a contribuição de Rutherford e Born, né, Então, não é de Thomson, veio antes, então não é de Thomson. D. Os elétrons giravam em órbitas circulares ao redor do núcleo? D. Os elétrons, também é de Rutherford, né, não é de, é depois do Thomson. E, por fim, o átomo possuir um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera. O núcleo e a eletrosfera foi uma descoberta, uma evolução no modelo atômico de Rutherford, não de Thomson. Então, realmente, a alternativa mais interessante, a alternativa correta para esse exercício é a descoberta do elétron e através da existência de partículas subatômicas. Certo? Então, são exercícios mais teóricos, né, mais histórico mesmo, para a gente entender aí como que surgiu esse nosso modelo atual. Outro exercício aqui da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, da URGS, do vestibular diz o seguinte, uma importante contribuição do modelo atômico de Rutherford foi considerar o átomo constituído de... A. Elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva? Não, né? O elétrons mergulhado seria o de Thomson, né, o pudim de passas que era encrustado ali na massa positiva, então não, não é a letra A. B. Um núcleo muito pequeno, de carga positiva, cercado por elétrons em órbitas circulares? Está parecido com o de Rutherford, que é o planetário, né, um núcleo pequeno, concentrando a maior massa, né, do átomo e os elétrons nas suas órbitas. Então, a alternativa B é a mais interessante por enquanto. C. Um núcleo de massa insignificante em relação à massa do elétron? Não, ele dizia que o núcleo é o que tem a maior massa, né, a maior massa está no núcleo, então ela não é a C. D. Uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons? Ele não dizia que os prótons e elétrons estavam juntos, estavam separados, né, núcleo e eletrosfera. E. Nuvens eletrônicas distribuídas ao redor de um núcleo positível? Ele não falava de nuvens, ele falava de órbitas, tanto que levou o nome de planetário, sistema solar, porque estava orbitando ao redor do núcleo, né. Então, cuidando esses detalhezinhos, né, a gente tem que cuidar bem esses detalhes na hora de fazer o resumo, na hora de estudar. A melhor alternativa é, sim, a alternativa B, que é a alternativa correta. Ok? Agora, voltando para aquelas duas questões iniciais da nossa aula, certo? Do que que o nosso corpo é constituído e como que se formam essas diferentes substâncias que nós utilizamos no nosso dia a dia? Como eu falei, para responder todas essas questões são os átomos e a combinação dos mesmos, porque a formação dessas substâncias é a combinação de diferentes tipos de átomos, de diferentes elementos químicos. Ok? Agora, para entender um pouquinho mais do nosso corpo, né, para a gente entender como que nós somos formados, a gente tem que pegar 21 elementos da tabela periódica. Nós somos formados apenas desses 21 elementos. Em grandes quantidades, né, nós temos que montar aí uma porção maior de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e carbono, que mais para frente nós vamos entender que são os principais elementos formadores da matéria orgânica, né, das substâncias orgânicas, dos compostos orgânicos, que de fato é o que nós somos formados, né, e uma pitadinha de outros 17 elementos que faltam, né, para essa combinação de 21. Assim, então, é preparado o nosso corpo humano, é formado o nosso corpo humano, como se fosse uma receita, exatamente como se fosse uma receita, e isso é uma combinação metabólica feita na medida certa. Por que uma receita? Porque se na receita eu colocar algo em excesso ou faltar algum ingrediente, vai desandar. Então, cuidado, se faltar algum item, a mistura pode desandar. Quais são esses 17 elementos fundamentais? O flúor, por exemplo, é super importante para os nossos dentes. O potássio, né, faz parte da bomba potássio, lá só de potássio, os dois, porque ele é responsável pela contração e no relaxamento dos nossos músculos. O sódio regula o balanceamento da água no nosso corpo, já que nós somos formados basicamente de água. O cobre, né, que faz com que a nossa energia seja liberada aos poucos, já que nós vamos gerando energia conforme nós vamos nos alimentando e metabolizando, né, então para ser largada aos pouquinhos, essa energia que nós precisamos no nosso dia a dia. O cálcio na formação dos ossos. O selênio, ele faz parte das enzimas destruidoras dos radicais livres, né, que são responsáveis pelo envelhecimento. O magnésio, ele faz parte das enzimas que disparam as reações químicas que ocorrem no nosso organismo, responsável pelo amadurecimento das células. O ferro, né, que nós sabemos que é fundamental, qualquer exame de sangue que nós vamos fazer, a gente tem que fazer ferro, porque é onde aparece se a gente tem anemia ou não, né, em função de ser as principais componentes da hemoglobina, né, que faz parte do nosso sangue, das células vermelhas. O molibdênio, que ajuda em várias reações químicas do nosso organismo. O zinco, né, o zinco tem uma função super importante, porque quando a gente gera energia, né, quando as células estão trabalhando, acaba gerando gás carbônico dentro do nosso corpo. E a gente sabe, se vocês gostam de olhar séries, enfim, que se tiver uma bolha de ar no nosso sangue, a gente pode ter um derrame, né, ter um AVC. Então, o zinco faz com que esse gás carbônico produzido de forma natural no nosso organismo fique em estado líquido para que não sofremos, né, não temos nenhum risco aí de ter algum mal súbito. O iodo, né, que é fundamental para as glândulas da tireoide. O fósforo, que faz parte da formação do DNA, né, da ATP, que é uma das fontes de energia. O magnésio, sem o magnésio é impossível nós armazenarmos energia, nós teríamos que estar sempre nos alimentando, o que é muito difícil. O cobalto, que é um componente, né, da vitamina B12. O cromo, que participa da metabolização do açúcar junto com a insulina dentro do nosso organismo. O enxofre, que elimina os metais pesados, que de alguma forma a gente acaba consumindo. Um mercúrio, algo que seja prejudicial, ele ajuda a gente a metabolizar e expelir esses metais para não causar nenhum prejuízo. E o cloro, que o cloro, ele neutraliza, né, as reações para acontecer no nosso organismo, elas precisam estar neutras, sem carga, sem íons. E o cloro, ele neutraliza os íons de carga negativa no nosso organismo. Então, entendendo aí como que é formado o nosso organismo, a importância de nós conhecermos química, já que nós somos formados por elementos químicos, né, apenas 21, já que é a tabela periódica e nós temos 119 elementos. Desses 119, nós somos formados de só 21, a combinação deles, né. Então, por isso que é importante a gente entender direitinho aí essa formação das substâncias. O Enem de 2019 trouxe a seguinte questão sobre a evolução dos modelos atômicos, que em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continham cinco postulados que serviam como um alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Um, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Dois, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Três, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular seus átomos têm massas diferentes, né, diferentes massas. Quatro, os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. E, por fim, cinco, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros, pequenos, para formar compostos. Então, após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Um, dois, três, quatro ou cinco? Se nós voltarmos nos postulados, a gente sabe que os átomos não são indivisíveis, porque foram descobertas as partículas subatômicas. Também se sabe que todos os átomos de um dado elemento químico não são idênticos em massa e todas as suas outras propriedades, porque a gente pode ter os isótopos, os isóboros, a gente pode ter os diferentes átomos. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos? Sim, em particular, se os átomos têm diferentes massas? Não, a maioria tem a mesma massa, mas pode ocorrer de ter diferentes massas. Os átomos são indestrutíveis? Não, já se sabe aí que nós temos a fissão nuclear que destrói os átomos, então aqui já cai esse postulado. E por fim, átomos de elementos químicos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar substâncias, sim, porque é a formação dos compostos, da substância, a mistura dos elementos químicos, dos átomos dos elementos químicos. Então, o postulado que ainda permanece considerado correto até hoje é o postulado 5. Ok? Essa seria a alternativa 5. Uma questão somente de conhecimento de modelos atômicos. não precisava calcular, não precisava decorar nada, é só conhecer como que surgiu o nosso modelo de átomo. Um exercício de vestibular da PUC, só para a gente fixar aí o conteúdo, o exercício diz o seguinte, o átomo, na visão de Thomson, é considerado, é constituído, desculpa, D, A, níveis e subníveis de energia, B, cargas positivas e negativas, C, núcleo e eletrosfera, D, grandes espaços vazios ou orbitais. O Thomson foi aquele que descobriu o elétron, tanto que ele ganhou o prêmio Nobel na época por ter feito essa grande descoberta, então foi o grande feito dele. Então, ele não descobriu os níveis e subníveis, essa descoberta foi do Born, foi a última descoberta, que depois a gente evolui essas subníveis, níveis e subníveis, através da distribuição eletrônica, que a gente tem a regra do octeto, vai muito a fundo esse conteúdo, mas foi uma descoberta de Born, não de Thomson. B, cargas positivas e negativas, ele tinha o modelo atômico do pudim de passas, que tinha essa característica aí de ser a carga positiva e os elétrons, a carga negativa, incrustado nos prótons. Então, é a alternativa, por enquanto, mais parecida. Então, C, núcleo e eletrosfera, que foi uma descoberta do Rutherford e não do Thomson, que tinha o núcleo e os elétrons nos seus orbitais, que foi o sistema planetário. D, grandes espaços vazios também foi Rutherford, não foi Thomson. E, por fim, os orbitais, que aí sim, os orbitais também foi Rutherford, junto com Born, não foi Thomson. Então, a alternativa de Thomson foi as cargas positivas e negativas, que ele acreditava ali que era um pudim de passas, fazia uma analogia ao pudim de passas. A, letra B. Outro exercício de vestibular diz o seguinte, o elétron foi descoberto por Thomson, novamente, cai muito sobre Thomson, em função de, no fim do século XIX, ele ter descoberto o elétron, que rendeu o prêmio Nobel, então é super importante. E uma característica do modelo proposto por ele é que o átomo é indivisível? Não, ele acabou com a indivisibilidade, descobrindo as partículas subatômicas. B. Os elétrons ocupam orbitais com energias bem definidas? Também não. Isso foi uma descoberta do Born, que dividiu as sete camadas que um átomo pode ter. C. O átomo sofre decaimento radioativo natural, naturalmente, desculpa. Não, isso já, decaimento radioativo, seria para elementos radioativos? E não é, o átomo em si era um contexto para todos os elementos químicos, e não apenas para o radioativo. E D. O átomo é maciço e poderia ser associado a um pudim de passas? O pudim de passas, sim, é o modelo de Thomson, então a alternativa dessa questão é a letra D. Por fim, o último exercício de vestibular diz o seguinte. A ciência busca, através da proposição de ideias e de hipóteses com a formulação de teorias, explicaram um conjunto de fenômenos observados na natureza. O avanço da ciência acontece quando as teorias são revisadas e reformuladas, pois não explicam mais os resultados experimentais. Em relação à evolução da teoria atômica, o cientista que demonstrou experimentalmente que o átomo é constituído por um núcleo muito pequeno de carga positiva, onde se concentra praticamente toda a massa do átomo, foi Bohr, Bohr foram as camadas, não. Rutherford, Rutherford, Rutherford que dividiu núcleo de eletrosfera e dizia que toda a massa praticamente do próton estava, do próton não, desculpa, do átomo estava nos prótons, no núcleo, nos prótons e nos nêutrons do átomo. Então, já não seria mais Thomson nem Dalton, essa alternativa B. Com isso, a gente encerra a nossa primeira aula de química, de química geral 1. Eu espero que de alguma forma eu tenha auxiliado vocês e espero também que vocês continuem nos assistindo e evoluindo esse conteúdo de química para o Enem de 2022. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto